Ah não, ele já tá com gente Aí, ele chamou Aí, já chamou o amigo Não, já tá fechando Fechou o time, mano Não, olha aí, olha aí, chama Caça terrorista Vamos jogar personalizado Vamos jogar personalizado, pô Só um pouquinho Deixa eu dar mais um, porque o amigo Tá jogando aqui comigo Aí, né Vou criar uma parte da personalizada Não, Nilo, bota a gente pra jogar Contra os outros, a gente vai ficar se matando Vai jogar com o seu amigo lá Paloma, Paloma Vai jogar com ele lá, vai jogar com ele lá Ah, já entrou, já entrou, deixa Vai lá jogar, vai lá jogar Já começamos aqui, vai lá jogar Não, vou falar com ele Porque eu vou jogar um pouco pra você Não, pode não Não, já é, agora deixa Não Fechou o time, fechou o time Pode entrar então, já era Entra aí então Ele tá aí já, pô Só jogar, bota, começa aí Ele entrou? Entrou, pô Ah, tá Nossa Aqui só tem um cara que não é meu amigo Ele se superpedece Eu não conheço Ele se tem mais amigo Mas tá tudo meu amigo Rando, Alexandre e o Nilo Eu tenho você como amigo O que foi, Rando? Ah, e confirma se o grupo lá de todo mundo tá ok, hein, galera Não é aqui só É Olha aí Olha aí Isso, tá no grupo e coloca lá Sua posição Estou procurando aqui Ô, Vitor, selecionou algum Vitor Testo, Vitor Eu ia com muito Só que você pegou Tá transmitindo Pronto, eu tô transmitindo Por que não, meu áudio já tava Proteja as bombas Pronto Bora Espera no drone Só fecha as coisas aqui, vai Fecha o gerói Os inimigos acharam uma bomba Ale, fecha as coisas aqui, Ale Pega o escudo do gerói também O que encontrar não é bomba Drone, ó Mata o drone aí, galera Travista Agora não dá pra fechar aqui Não, mutei já o drone, relax Os inimigos localizaram a bomba Preparado pra ação hostil Vai, mano Fica assim Fica equilibrado aí, vai Não, coloca aqui o escudo Coloca o escudo aqui Coloca o escudo aqui Coloca o escudo aqui, ó GG Minha, minha retaguarda aí Minha retaguarda aí, ó Vou colocar na escada aqui, ó Super, você já usa as suas paredes? Coloca aqui a sua parede, ó A Aegs Tá vendo aquela C4 na escada ali, Aegs? Tá vendo? Ficando ali, ó Tô, tô, tô Esse nego destruiu Esse nego destruiu ela É porque tão invadindo, né? Mano, presta atenção Errou RANDOLFO, aqui, mano Tomei atrás de você, RANDOLFO Lá não tá fora RANDOLFO, mano Já fui, já fui, mano Já fui, César Aliados eliminados É, o RANDOLFO, mais um inimigo É porque vocês não falaram que era com um B, mano Era com um B, mano Caraca Eu vou ir de... Deixa eu ir com um IK Deixa eu ir com um IK Vou ir de Tremote Não, vou ir com o Zewod Ele pegou o IK Aí, valeu Oitana, que nem enchei Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas É pra localizar a bomba Fique alerta, seu drone localizou uma bomba O Super O Super O Super O que é que você acha da gente invadir por aqui por baixo? O maluco aqui é tirando, cara Vai embora, ali, ali Só o bama ali Eu matei um aqui, eu matei um aqui, galera O maluco aqui, ó Ai, já, tiraram a minha imagem, cara Eu matei mais um Ó, meu drone ia fazer Bora, bora Aí tem B Viveram a... Aqui, ó Aqui, que que volta Vamos de rapel, vamos por cima Vamos por cima Cadê você? O que é isso? Vamos por baixo Cadê meu drone embaixo Por baixo, você tem morte Ah, tem que... Cadê de Nino, peraí Se eu não caio no inimigo Bora ir por baixo Peraí, peraí Eu vou por baixo Mas calma aí Não bota a cara, não Peraí, peraí Estou localizando o inimigo Só posicionar aqui Tiro na janela aqui em cima, hein Ó, já tomei Pelo doce Ô Nino, aqui, ó Ah, ele tá com nada do outro modo, eu acho Viva, aí dentro Tem o cara aí Drone pronto Cadê o time, velho? Ah, tem um Ah, que é isso? O BRB10 já ficou desfixado, velho Tomei No meu corpo tem um, hein, galera O derrotivador não está mais sob sua guarda Não, o cara tá bonito Soltar os guias agora Ah, mano, o cara O cara tá batendo Nossa, amada O que fazer? Pegou lá no telhadão O cara tava, pra mim tava de arma grande Vai de... Vai de muito Ah, mano, então vou de muito Decidiu Tá secou Ó, o Ed foi de jegue Ai, o mosquito tá vindo de jegue Mano, mata os drones, mano Eles tão atrás da gente Tô botando os dois Nossa, duas bombas, mano Tem que separar aí Vou colocar C4 aqui Vou colocar C4 aqui na porta Tem um bagulho lá pro drone Eu não vi Ah, ele tá escondido Ah, ele tá bom Tá na bomba Tá na forra da bomba Tem um drone Ó, o drone aqui, pô Mano, fecha as... Fecha... Já reforça as paredes aí Reforça as paredes Reforça as paredes Já aqui, ó Reforça as paredes, mano Reforça as paredes aí, gente Reforça as paredes Vou fazer o mesmo esquema Vou botar o escudo aqui, ó Boa Se nego pegar e me fala Que eu explodro essa porra, hein, Zé E se destruírem Você já saiu aqui Não, eu tô na sua porta guarda A porta guarda só é minha Gente, mano Cadê vocês, mano? Meu Deus Eles não tão indo por aí Eles andam na bomba B Randolpho Ninguém vai ir por aí, Randolpho Eles são na outra bomba Eles são na outra bomba Não, na bomba B Porra nenhuma Tá aqui, Randolpho Toma, toma aí, Super Tira, Randolpho Toma essa porta aí, Super Bomba B, bomba B Eu não... Bomba B Vai No meu corpo, Randolpho No meu corpo Randolpho, na porta grande aí Ai, Super Ainda resta Meu Deus, Super, mano Ah, morri Não dá, não dá, não dá Não dá Não dá, não dá Cara, deve ser hacker Cara, deve ser hacker Não, meu cara Não, super Cara, deve ser hacker Morreu Cára invadindo padrão, hein Morreu Não pede revanche Se pedir revanche vai dar merda Se pedir revanche, mano É, mano A partida tava boa Então vai, pede aí É, pede aí É, pede aí Mano, espera eu comprar o Buck, mano Eu quero ver alguém me segurar Vamos comprar o Buck, mano Ela tá mais que o cão Tem que voltar a treinar esse jogo, mano Ai, porra nenhuma Tem que voltar a treinar esse jogo, mano Dois Nenê não Bababas, no trouble A mana é super Bababas Bababas Bababando Só mastigando Isso é o típico do Aedes do Egito Com menos cheetos Confiei, hein Demorou, velho Demorou, velho Pô, quando começa a procurar Isso é um saco, velho Vai começar, não? Bota entrar um no jogo Você acertou, né? Aí Tome TDM, hein Matar com essa porra Largo o prego Largo o prego Deixa eu ir com o IK Deixa eu ir com o IK Olha, vai de Glass não, mano Pega o outro aí Vamos ruxar Pô, mas eu ruxo com ele mesmo Largo o outro, sério? É bom pra Inimigo Pegou o outro aí, né? Pugiu com ele não Esse, aí, garoto Dá sem escudo, né? Pra ele, né? Uhum Tô acostumado muito a jogar com ele não Mas vamo lá Mano, bagulho Quando você viu uma porta Você lançou o carrinho Você tinha um montinho Você tinha seu fuzil lá dentro Então explode Eu vou ver se eu podia ter Com fuzil Tá lá e vai ter Minha corteira Você precisa achar O container biológico Container biológico Não vou achar Porra nenhuma Tá em inglês, mano Bom trabalho Ih, já achei Já marquei geral Já marquei geral, velho Eu vou invadir essa porra por aqui mesmo Que se foda Aí, geral ali, ó Ó, tô matando o rato aí, ó É, meu Deus Vem pra cá, Chico Ah, Ed, tu já morreu ou não, né? Vem pra cá, Ed Vem pra cá Vamos invadir por aqui mesmo Eita, o cara aqui Eita, fujão O cara já morreu, mano Vai até o local do container biológico O cara morrendo Vem geral, vem geral Vamo pessoal com psicológico abalado Vamo pessoal com psicológico abalado Vai Nino, vai Nino, vai Nino Tá por baixo? Eu botei a cara pela frente Já achei, já achei cara Eita, cuzão Tem uma aqui perto Tem uma ali embaixo Ô, gente Acorda, sabe? Eu tô aqui, vocês não vêm, sabe? Só queria saber, né? Tem uma ali embaixo Eu tô ouvindo ninguém vim, mano Posição, posição Porra, eu vou enviar daqui, velho Eu matei um cara, bó Ó, aqui tem como entrar, ó Ali, olha o que eu achei aqui Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vamos se concentrar pra matar os caras Tem como ir lá pra baixo Pô, oito metros do bagulho aqui, galera Cadê vocês? Aqui, aqui Ué, mano, cadê o Super? Vai, Super, vai A atividade inimiga Forte, protegeu Vai, gente, vai A Elza, passa Vem ali, vem ali Vem ali, vem ali Vem ali, vem ali Atrás, atrás Matei, matei Tem outro, né? Não, quase, quase Tem outro cara, tem outro cara Não mata, não mata Não luta, não luta Tomei, tomei Não luta, não luta Não luta Não luta Não luta Não luta Tomei, a Elza Atrás, atrás, a Elza Defenda o container biológico Matei Não luta, não luta Nós vai ganhar Nós vai ganhar Boa, é Isso é pica, maluco Bateu o bocote, caralho Dobo kill, hein? A mira do meu escoço Bom trabalho, soldado A mira tá como? Bom trabalho Porra A mira tá como, Randolpho? Hã? A mira tá como? A mira tá cavalo É aquela Aquela mira do bagulho lá, mano Holográfica lá É, cê tá o bichão mesmo, hein? O Zica virou, já acabou a lá, hein? Não, pô Eu fechei e abri outra Senão vai ficar muitas horas Ele fechou porque o Kaique saiu Ele fechou porque o Kaique saiu Ele vai colocar no YouTube aquela lá Tô fazendo live ainda É só pra você sair É só pra você sair e entrar de novo Que você vai ver aí ao vivo É É, dá uma atualizada Aperta pra atualizar que já era Matei o Robocop com o tiro no pescoço, hein? Robocop game Precisamos proteger o ataque Lógico, fortifique a mala Mano, geral já fecha as coisas aqui rápido Fecha, fecha Já fudiu o drone A porta aqui, a porta Por aqui eu não vendo Bom trabalho, bom trabalho Por aqui também não vem Onde é que tem outra porta? Eu fui avistado, mano Tem um drone aqui, ó Já tem um drone já Pô, pega os coletinhos Pega os coletinhos Pronto Fude o drone O drone aqui não vem Só os que já entrou A porra do... Tá aqui dentro, mano Tem um drone aqui dentro, hein, galera Tem um drone aqui dentro, hein, galera Tem um Entrou um, entrou um Conseguiu entrar, um entrou Enforça a parede aí, peraí Eu tô gastando munição só com drone Tem dois já Não para de gastar munição só com drone Focô, tô atacando aqui já Aonde? Tem um sapão aqui? Não Não, relaxa Opa! Crendo a janela! Opa! Atacando aqui na frente Opa! Destruindo aquela manhã Posição, mano Posição, caralho Ai, me deu um choque Como que o drone entrou Se eu botei o bagulho aí, velho? Tem um tweet Tem tweet Mano, meu Deus Opa! Olha lá, apelou o sapão, caralho. Aqui! Não! Em cima aqui, ó. Não! Tá o sapão ali, ó. Tô vendo que tô embaixo dele, velho. Tô vendo que tô embaixo dele, velho. Tô embaixo do sapão. Os últimos que ficam. Vou tomar, velho. Vou tomar, vou tomar. Os últimos que ficam. Alexandre entrou. Falha na missão. Aliados neutralizados. Vou me matar na queima-roupa. Tira um basco também agora, que bonito, ó. Porra! Vamos, legal. Ó, olha agora. Nem gravou. Caralho. Porra, pessoal. Ah, mano. Ah, eu sou melhor em ataque. Na moral, deixa eu com meu glass quietinho. Eu decidi ir com o IK. Prefiro ir com o... O Z, que é melhor. Ô, Super, deixa de martelão, Super. Ah, não. Esquece, esquece. Pior que você não sabe. Essa arma que eu tenho aqui não tem nem mira. Puta, mano. Matei o cara no pescoço sem a mira. Tá com a mira da arma mesmo, mano. Faz parte, faz parte. Não achou a transmissão aí não, maluco? Qual é a localização do container biológico? Já tá no mesmo lugar. Tá bom? Tá nada. Outro lugar, tô se sentindo. Outro lugar. Além? Aqui não. Mano, eu vou olhar a garagem. Fica... Vamos olhar em outro lugar. Eu tô olhando a garagem. Maravilha. O container biológico foi localizado. Alto 10 segundos. Tá na garagem, mano. Eu já. Cinco segundos para inserção. Tô bonitão. Achei o inimigo... Ó, tem um... Tem um Frost Pica das Galáxias na sala, logo na entrada, hein. Vamos matar. Marquei. Marquei. Consegui marcar ele. Na garagem. Ele me matou, mas consegui marcar ele. Achei ele tá na garagem. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Putz, essa... Caindo fora. Viu? Esperar. Tô contigo, Ed. Ah, tomei, mano. Tá onde o... Coelho... Tá na escada, mano. Em cima, né? Na escada, na direita. Ele não vai botar a cara de novo, não. Valeu, vai? Não, calma aí, calma aí. Tem um cara aí na frente, velho. Tá com uma bomba ali, ó. Aí. Tacou outra, tacou outra. E aí? Ah, tem, Tiago. Ele não vai botar a cara, não. Ele não é maluco? Ó, já tô perto do lugar. Porra, acho que... É, não, tá, não. O que é? Vai. Cuidado aí, Chico Cunha. Mano, do céu, cara. Boa, Chico Cunha. Sai, 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 sai. O que o Super tá fazendo, mano? O Super não tá nos lugares? Eu tô tento... Eu nem sei onde que os caras estão. Tomei, velho. Putz, gila. O Super tá indo no lugar nada a ver, mano. Pô, mano, não empurrou, mano. Não, o cara é hacker. O cara deu double. Velho, eu tô travando aqui. Ah, mano. Onde é que os caras estão? Onde é que os caras estão? O Super não sabe nem onde que ele tá, mano. Super, Super, espera. Ele tá aí perto. Não, aí nesse negócio, desce de rapel. É. Olha aí primeiro. Já perdemos, mano. Já perdemos aí. Aperta um bolinho aí pra virar. Aí, por onde eu desci. Não, não. Desce assim mesmo, desce assim mesmo. O cara tá voltando lá pra baixo. Desce, maluco. Deixa de botar a cabeça. Aí. Desce a escada. Desce a escada. Desce a escada. Aí, mano, aí. Aliados neutralizados. Morreu o combate. Olha o cara dançando. Eu tenho delay pra atirar. Calha, meu Deus. Calha, meu Deus. Calha, meu Deus. Obre aí. Ele tá tomando a coça, hein, galera. Vem virar essa porra, velho. A hora é agora, hein. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Porra do negócio, mano. A gente espera que essa pôde ser o sapão aí do caralho. Ó, já tem drone aqui já. O container biológico, você deve permanecer nesta sua área. Ah, foi avistado, mano. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Tem drone aqui. Volta aqui, volta aqui. 10 segundos. Volta geral, geral, entra pra dentro. 5 segundos de contato. Ah, vou tá aqui na porta. Eu tô na salinha do lado, tô na salinha do lado. Ó, quem quiser colete, ó. Quem quiser colete, tá aqui. Porque você tem que colocar quando você nasce, mano. Onde, mano? Onde? Super, super. Sempre que vou pegar, mano. Melhor ficar na sua posição. Fica lá. Foi lá, veio lá. Pronto.